E a água leva esse praia, o momento é exato aí, ó, é exato mesmo É exato, ó, aquela aí Isso aí, a margem da ponte Tá aí tudo agora, ó O momento é exato agora na queda, veja aí, ó O momento é exato O momento é exato, tá aqui, velho? Tá aí tudo de uma vez O momento é exato, tá aqui, velho? O momento é exato aí, velho? É agora Eita, desboronou tudo A água continua, a água muito forte aí, ó Na ponte aí, ó Levando tudo Eita só as imagens assim A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Nunca mais ele vai ter Santana de Ipanema Alagoas, pessoal Vê as imagens aí, ó Na água aí, ó Força na água aí, ó Correnteza aí, ó Abasta a ponte, ó Santana de Ipanema Alagoas É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É a Lagoas. O enxante tá levando é tudo aqui, ó. Tá no Rio de Janeiro, pessoal. Enxante. Caso destruído, pô. É a Lagoas. É a Lagoas. E se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. 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 Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Tá belo, ok? Só pra você Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex